Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu já levantei, já tomei meu bolo. Como vocês podem ver, gravei meu cabelo. Daqui a pouco eu vou passar chapinha no meu cabelo, mas antes eu vou arrumar o guarda-roupa, filmar pra vocês verem. E assim que eu terminei de tomar bolo, colocar uma roupa, fui no mercadinho aqui perto de casa, na mesma rua. Aí eu fiz umas comprinhas que faltavam aqui, tá bom? Vou mostrar agora a comprinha que eu fiz. Eu fiz pouca comprinha, gente, porque mais pra frente, aí eu compro o restante, tá bom? E é isso, gente, aí eu vou arrumar meu guarda-roupa, aí vocês vão ver, tá bom? Deixa até dar foco. Gente, aqui eu comprei dois açucar, comprei uma pipoca manteigada que eu amo, comprei um arroz, eu comprei esse do pequenininho, gente, porque como é só eu, eu comprei café, eu comprei esse de 250 gramas, eu comprei esse daqui, que eu achei muito bom pra visita, sabe? 40 gramas, comprei dois, aí eu comprei a batata palha, que eu tô querendo comer estrogonofe, que meu namorado vai fazer pra mim, né? Pra nós, vai fazer estrogonofe, então eu comprei a batata palha, né? Eu comprei o óleo, comprei esse suco que eu amo de caixinha, aí, gente, aqui eu comprei, eu gosto de ter o estoque sabão em pó e de amaciante, eu comprei esse sabão em pó, aí eu comprei esse daqui também, de caixinha, que é sabão em pó, comprei um contonete, comprei um sabão em barra, que eu gosto pra lavar azul, comprei esse daqui, tira, evita mofo, gente, que é bom, né? Tipo, se tiver alguma umidade na casa e a gente não sabe, então, deve funcionar, não sei, primeira vez que tô usando, aí eu comprei essa candida aqui, é, é, comprei esse tira mancha, eu gosto das minhas roupas sem mancha, aí eu comprei esse amaciante aqui, comprei esse da Comforte também, aí eu comprei esse daqui desinfetante de casa, eu comprei esses dois, gente, pensa num produto cheiroso, são isso, e é isso, gente, eu comprei, fiz uma comprinha básica, rapidinho, fui no mercado rapidinho, não deu tempo nem de eu filmar pra vocês, gente, porque eu ainda quero gravar, arrumando um guarda-roupa e passando chapinha no meu cabelo, porque amanhã eu vou ir trabalhar, então, é isso, gente, eu tenho os dias pra filmar, pra editar, tá bom? Mas sempre vai ter conteúdo novo aqui, tá bom? Deixa o seu gostei, se você estiver gostando dos conteúdos que eu estou postando aqui pra vocês, deixa bastante comentário, é, e é isso, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? Beijo. Gente, alguém sabe como se usa isso? Minha primeira vez que estou usando isso daqui, eu não sei, tem umas bolinhas, gente, aí aqui embaixo, é assim, ó, gente, o vasil, será que é só abrir? Gente, eu vou testar agora, tá bom? Já já volto. Gente, eu vou testar agora, tá bom? Gente, vocês sabem como se usa esse negócio aqui, ó, porque eu não sei não, gente, é a primeira vez que estou usando isso, e é isso, gente, ó. Cheiroso. Gente, eu vou pôr na sala, tá falando pra remover isso daqui, aí fica tipo um lenço umidecido também, né? Não é umidecido, aí tem que pôr de volta isso daqui, assim, ó, gente. Ó, gente, aí é só pôr num lugar que tem umidade, e é isso. Cheiroso, gente. Ó, gente. Gente, eu coloquei os contornetes aqui nesse vidrinho de óleo de coco, como já acabou aí, eu fiz como um pote de contornete. Aí depois eu vou pintar a tampa da Ed Rose Gold, e é isso, gente, vai ficar lindo. Ó, gente, vai ficar lindo. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 mostrando minha bolsa rosinha que eu tenho eu tava mostrando que tem alça também eu acho muito linda essa bolsa pra sair e tal eu tava mostrando todas as minhas bolsas e tava arrumando gente aí eu já estava mostrando os meus cintos todos os cintos que eu comprei foi pela Shein sim gente quem sabe desse aplicativo da Shein e gosta de comprar pela Shein deixa bastante comentário aí gente talvez eu faço comprinhas também, mais comprinhas pela Shein tá bom gente então pra vocês verem mais conteúdos, vídeos de comprinhas, se vocês gostar, deixa bastante like, se inscreve no canal ativa o sininho e comenta, tá bom gente e é isso gente beijos tchau, tchau Música Gente, ó, ficou assim, ali fica minha tonia, minha petina, aqui fica minhas cobertas, isso aqui eu tô usando, né, então, aqui fica meu doma, como vocês viram, fica minhas brusas de frio, aqui na frente fica meus vestidos da igreja, aqui fica minhas bolsas, aqui dentro fica o cinto, e atrás, esses daqui são, é... Gente, eu esqueci o nome, mas eu vou por aqui, tá bom? E é isso, gente, aqui minha toalha, tô usando esse daqui pela primeira vez, como vocês viram, não sei como usa não, mas isso daqui é bem cheiroso, gente. Gente, agora eu vou ir pra última parte, é, hoje eu só tô arrumando em cima, depois, no outro vídeo, é, eu mostro eu arrumando embaixo, tá, gente? E é isso. Música 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 Então, gente, ficou assim, ó, tava uma zona, eu arrumei, então, gente, lá em cima, porque meus cabos, é... Música Fica meu somzinho, fica umas bagunçando, minha pessoal, tá, gente? E aqui, como eu falei, fica uma caixa, essa caixinha roda ali, tem coisinhas futuras, só vou mostrar num vídeo futuro, tá, gente? Então, deixa bastante like, é, pra vocês verem o que tem aqui dentro, é uma surpresa, é... Aí é isso, gente. Ó, aqui fica meus negocinhos de skincare, fica meus lacinhos de... Meus elásticos de fazer trança no cabelo, minha impressora, que já acabou todo, minha argila branca, fica umas bagunçando minha também, tá, gente? Aqui fica meu remédio, é... Minha máscara, máscara descartável, sabe, gente? É rosa. Aí aqui fica, tipo, uns perfuninhos que eu já usei, né? Mas eu gosto de guardar pra, se caso eu quiser comprar, né? Eu vou saber que foi bom. É isso, gente. Aí aqui fica meus cremes, uns produtos de skincare. Esse relógio aqui, minha mãe foi... Ela me deu, gente. Aqui dentro fica umas toucas pra pôr no cabelo, né? Como eu sou confeiteira. Aqui fica meus colarzinho aqui, um pouquinho do brinco que eu ganhei. Aqui fica meus cremes, paixão. É, e é isso, gente. O meu talco. Aqui fica minhas máscaras de skincare, é... Máscara facial, sabe? Meu soro fisiológico, que eu gosto de pôr no rosto. Minha água mixelar, meu azelã, que é bom pra espinha, gente. E atrás fica meus três protetores. Dois são com base já, e um é assim. Aí aqui fica meu shampoo, é... E atrás também fica meu shampoo, só que... Agora, como eu tô fazendo progressiva, eu tô usando esses dois shampoos. Quando eu tô no banheiro, gente. E antigamente, quando eu tinha cabelo cacheado, ainda tem, né, gente? Mas eu quis alisar novamente. Aí eu usava dessa... Salon Line, o shampoo da Salon Line, o condicionador da Salon Line. O kit, sabe, gente? Eu gostava de comprar o kit. Aí aqui, ó, gente. Esse daqui é aquele famosinho da... Tem o shampoo da Power Soul Power. Então, tem o shampoo e o condicionador. O condicionador tá aqui atrás, ó, gente. Tá aqui atrás. Esse daqui, como um dia eu descolorei meu cabelo, né, gente? Eu queria ficar platinada. Então, eu comprei essa máscara aqui da Salon Line, mas... Não achei que me matizou, não, gente. Então, é isso. Aqui são as minhas duas progressivas. Esse é o shampoo e essa é a máscara da progressiva. Eu já usei, gente. Indico. Muito bom. Ali, onde tá escurinho, gente, a tampa verde é meu Novex creme de hidratação. Aqui é creme de hidratação da SOS Bomba, da Salon Line. Esse daqui é creme de pentear. Embaixo fica lama negra. Ó, gente, da lama negra. Aqui, ó. Lama negra da Scala. Aí tem esse daqui da Scala também. Eu gosto bastante de produtinho da Scala. De hidratação. Esses cremes da Scala são de hidratação. Aí tem esse creme aqui, que como eu falei pra vocês agora há pouco, é o kit. Eu gosto de comprar o kit, gente. E é isso, gente. E aqui é o gelzinho, que eu gostava de fazer baby hair. Eu acho que é assim que se fala, que é meu tônico. Usei bastante, gente. Tem pouquinho. Eu indico que eu gosto desse tônico e é cheiroso, hein, gente. Aí tem o hot de risco também, do Solway Power. Eu não sei falar, gente. Então é assim, gente. Eu comprei o kit. E ficou assim, gente. Agora vai ser meu cabelo, gente. Vocês vão ver meu cabelo, tá bom? Gente, então agora eu vou fazer meu cabelo. Gente, ó. Vou fazer meu cabelo. Eu lavei e fui no mercado, como vocês viram. E é isso. Aqui tá a chapinha. Já ligado na tomada. Vou fazer em cima da cama. Aqui tem um espelhinho. Meu óleo, meu pente. É isso, gente. Eu vou filmar agora pra vocês um pouquinho, tá? Fazer meu cabelo. Eu vou filmar agora pra vocês um pouquinho. 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 E ficou assim, ó, gente. Ó, gente. Depois eu mostro pra vocês. Eu retocando a progressiva, tá bom? Deixa bastante joinha. Se inscreve no canal. E é isso, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.